Senhor, pela tua paixão, o amor da luz e a imagem de nós. Jesus, pelo sangue e jornado, meu coração, meu desanimo e vício, e sem volta, Deus forte, Deus forte, Deus importante, nós te adoramos, Deus forte, Deus forte, Deus importante, nós te adoramos, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor, Amém. Trai os ordenados, o povo e o sangue de Cristo, sua alma e sua dignidade, expiação dos nossos pecados. Trai os ordenados, o povo e o sangue de Cristo, sua alma e sua dignidade, expiação dos nossos pecados.